Música Estamos aqui hoje, né, vendo o projeto Cantando, Brincando e Aprendendo. Aqui ao nosso lado está a Irmã da Zinha, que é uma das idealizadoras do projeto, né, que faz parte da supervisão da escola. Fale um pouco pra gente como foi idealizado todo esse projeto. O projeto em si, ele já existe nas escolas, né, todas as seis de educação infantil, a gente desenvolve um projeto. Então o projeto da Reinalda Rodrigues foi Cantando, Brincando e Aprendendo, né. Primeiro nós nos sentamos pra poder idealizar o projeto. E depois dele todo formado, nós começamos a executar. É bem, vocês sabem, né, que a nossa escola ficou sem funcionar por seis meses, mas esse projeto, ele foi desenvolvido a si mesmo, através das atividades que nós mandava pras famílias. Então eles trabalhavam de forma, né, assíncrona nas casas. E agora depois que nós retornamos, nós demos continuidade e hoje é a culminância do projeto. Agora, Irmã, uma coisa interessante que a gente pode observar aqui, Cantando, Brincando e Aprendendo. Dentro da ideologia do projeto, seria a questão da interpretação dessas crianças num futuro mais próximo? Sim, com certeza. E como nós somos conhecedores que as crianças, eles aprendem, é nesse nível, cantando, brincando e aprendendo, né. Eles vão se desenvolvendo e eles vão levando esse conhecimento pra casa. Como a nossa coordenadora bem falou, né, que eles chegam em casa, eles falam daquilo que eles aprenderam, do que eles brincaram, do que eles cantaram. E isso é uma forma de aprender, né. A gente pôde observar também aqui muita participação dos pais, né. O que esses pais levam pra casa depois que vê um projeto tão especial como esse? Ah, eles levam a alegria, né, a satisfação de saber que os filhos deles estão aprendendo, né, que os nossos professores estão passando aquilo que é importante pra eles, aprender pra ser cidadão do futuro, né. Qual a mensagem que você deixaria, né, pra essas crianças e os pais que estão vendo você agora, depois de uma belíssima apresentação como essa? Que eles continuem, né, participando da escola, participando do desenvolvimento da sua criança, do seu filho, que eles continuem trazendo as crianças pras escolas, né. Mesmo com dificuldade, mesmo com os problemas que acontecem, mas que eles possam estar junto conosco nessa caminhada, né, escola e família aprendendo junto. Obrigado, Ilana. Aqui ao nosso lado também, né, a coordenadora da educação infantil, Raimunda Lúcia. Raimunda Lúcia, mais um projeto belíssimo, né, referente a essa questão pedagógica, de que forma você, como coordenadora da educação infantil, vê todo esse trabalho? É muito satisfatório, né, a gente encerrar os trabalhos juntamente com a família, né, pra participar desse momento que a gente considera, além de importante, significativo para a vida das crianças. Então, é uma forma também da gente participar, né, da gente aprender juntos e da gente partilhar as experiências. E esse momento de culminância de projeto, ele é importante porque é uma forma que a gente encontra não somente de ensinar, mas principalmente de participar, de trazer a família pra dentro da escola e de oportunizar os momentos em que as crianças podem estar se mostrando, né, podem estar se apresentando. E elas são muito motivadas, né, durante todo esse trabalho, todo esse tempo. Porque nós somos os responsáveis pra garantir os direitos de aprendizagem pra elas. E aí, durante todo o processo, muita coisa acontece, né, os profissionais se preparam, idealizam o sonho e depois, né, mostram para a família como foi o resultado. Isso pra nós é muito importante. Agora, Muda Lúcia, uma coisa interessante, cantando, brincando e aprendendo. A gente pode observar que a culminância do projeto, a ideologia do projeto, é também pra tirar um pouco da timidez, não só das crianças que participam diretamente, mas também dos pais, né, que vêm participar junto com essas crianças. Exatamente, o convite é feito, né, para as famílias, pra elas se, né, se enxergarem também nessa proposta pedagógica, pra que elas também em casa tenham a oportunidade de sensibilizar a criança a estar, né, nesse contexto de criança mesmo. Então, as brincadeiras, as cantigas de roda, elas fazem parte do nosso dia a dia. Então, além de ser direito das crianças, a gente precisa oportunizar também nesse mundo atual para as famílias que elas são também responsáveis pra incentivar as crianças a brincarem.